Aiúdame tu sempre, aiúdame tu sempre Aiúdame tu sempre, aiúdame tu sempre Aiúdame tu sempre, aiúdame tu sempre E comenta as lutas, e comenta as ruedas Quando a gente se ouve, aiúna o louco a Deus Senhor, aiúna o meu coração Aiúna o meu coração Aiúna o meu coração E comenta as ruedas E comenta as ruedas E comenta as ruedas Quando a gente se ouve, aiúna o meu coração Senhor Aiúna o meu coração Aiúna o meu coração Aiúna o meu coração Senhor Aiúna o meu coração Aiúna o meu coração Aiúna o meu coração Aiúna o meu coração E comenta as ruedas Que prometas las ruedas Quando a gente se olvida Ajuda-los, meu Deus E a seu nome A開 Italy Ajuda-los 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 Aben Amém Chegou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe